Tua Palavra Tua Palavra é luz para o meu caminho Tua Palavra é lâmpada para os meus pés E o Teu amor é como a doce água Que vem a mim como em meio a um deserto Tua Palavra é luz para o meu caminho 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 Tua Palavra é luz para o meu caminho